Gente, se liga aí porque tá chegando um lançamento no nosso programa Com vocês, e olha quem já gravou essa música Fábio Júnior e Roberto Carlos Mas tá chegando aí um cara assim muito legal MC Santa Cruz A Número 1 do Brasil Esqueça se ele não te ama Esqueça se ele não te quer Não chore mais, não sofra assim Porque posso te dar amor sempre Esqueça se ele não te ama Esqueça se ele não te quer Não chore mais, não sofra assim Porque posso te dar amor sempre Ele não pensa em querer te Te faz sofrer até chorar Não chore mais, vem pra mim, vem Não sofra, não pense Não chore mais, meu bem Ele não pensa em querer te Ele não pensa em querer te Não chore mais, vem pra mim, vem Não solta, não pense Não chore mais, meu bem 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 Não chore mais, né? Legal, tá muito boa a sua voz Tá demais, meu irmão Legal, primeiro lugar, Veroni, queria agradecer a você Por essa oportunidade, ao Rômulo, a Furacão 2000 E meus produtores, que o Glam Master, Rafael É verdade, produção do Rafael DJ, né? Isso aí, muito obrigado pela oportunidade E essa galera maravilhosa, vocês são de parabéns! Por essa...